É galera, então, lançou aí o Black Clover Mobile, a versão global já está disponível na Play Store pra você baixar, cara Eu acabei de baixar aqui, óbvio, ainda não dá pra gente fazer muita coisa porque o jogo oficialmente só vai lançar dia 30, né Mas você já pode estar baixando aí e vamos ver aí como é que está essa animação aí, o que já tem aí disponível Unreal Engine, a versão que está sendo aí produzida pela Garena, então, ó, tá uma coisa de peso, galera Olha, eu não costumo colocar áudio nos vídeos do jogo porque ele veio da Copyright, mas esse eu vou deixar Não vou falar muito, vamos só esperar aí, ver o que está rolando aí Enquanto eu termino de baixar É, já deu pra ver que o meu celular está pedindo arrego Mano do céu, olha que coisa maravilhosa aí, já vamos começar aí utilizando as nossas magias Tu usa escudo, ué Ih, rapaz, o cara vai jogar uma bijudama Verifique a ordem dos próximos turnos por meio da linha do tempo da batalha que fica ali no lado direito Se o inimigo tiver uma velocidade mais alta, pode atacar de forma consecutiva, interessante É a minha vez, já estou com aqui oito barras de especial, vamos usar o nosso especial aí Não sei não, mas eu já vi esse golpe em algum outro lugar Eita, frio Segura Feixeira De luz O que já está? Caraca, já está quase baixando, ele terminando de baixar A internet até que está rapidinha, né, cara? Milagre Eita Criança Aqui está Veja Não, pula nada, mano. Vamos ver o que está rolando aqui, pô. Essas artes aí. Nossa, aqui está muito parecido com o Promisse Neverland. A arte, sabe? Não sei por que, mas me lembrou. Olha, estou preparando para fazer o Kamehameha. É, o rei da Kalextenia. Trincadão. Aí, é hora de escolher o Pokémon ao contrário. Ah. Acabou? Tá, tudo bem. Não. Eu queria ver a batalha. Não vai aparecer? Só apertar. E então, tempo restante até o lançamento oficial. 33 horas. Estamos nos preparando para receber os magos. Aguarde mais um pouco. Por que você não confere algumas informações aí? E é isso, galera. O jogo está... Olha aí, ó. É Vic Game. Ah, eu quero ver a animação lá do início, pô. Não faz isso, não. Eu quero ver... Unreal Engine. Não, esse é Vic Game. Unreal Engine é antes. Vamos lá. Apare... Ah. Queria que aparecesse ali, ó. Fazer só 33 horas, né? A gente já está no dia 28. Vai ser rápido. Cara... Quem está ansioso para esse jogo? Eu estou. E eu espero que o meu celular aguente jogar. Porque não é só jogar. Tenho que jogar e gravar a tela. Então, né... Provavelmente eu vou ter que... Extrair o APK e dar umas mudancinhas nele aí. Para ver se ele fica um pouco mais leve. Né? E aí eu talvez disponibilize para vocês. Mas está aí. Garena. Né? Conhecidíssima aí pelo Free Fire. Espero que dê bom, cara. Estou muito ansioso aí para essa... Para esse jogo, cara. Deixa aí nos comentários aí. Se vocês estão... Esperando. O que vocês querem aí? Né? Eu estou ansioso, cara. Eu estou... Eu joguei aí o... A versão asiática. Acho que eu cheguei... A jogar a versão da Europa, né? Não joguei a versão... Em espanhol. Né? Mas... Vamos lá. Eu vou... Eu vou... Nossa. Quando gravar esse jogo, já vou lançar um monte de vídeo logo. Né? Eu vou... Eu vou tentar ao máximo criar conteúdo, cara. Vamos lá. E me ajudem aí, tá? Se vocês souberem de alguma coisa, deixem aí nos comentários, que aí eu gravo vídeo falando sobre isso. Tá? Vou entrar em grupo, né? Vou entrar em grupo aí para conversar com a galera, tal, tudinho. A gente conversa nos grupos, né? E é isso. Até a próxima. Vejo vocês quando lançar.